E mais de 100 mil postos de trabalho foram criados em agosto. Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados mostram uma alta de 0,26% em relação ao mês anterior. O resultado positivo foi motivado pelo setor de serviços. No acumulado do ano, houve expansão no nível de emprego, o que equivale a um aumento de mais de 1 milhão e 300 mil empregos.